Tô de volta aqui e hoje eu trouxe quem? Vocês pediram a enquete aí, ó Alan Roosevelt, o alienígena ou monstrengo da guitarra Fusion Se você não conhece Alan Roosevelt, quem é esse cara? Bem, é um mestre, né? Foi um mestre, um gênio da guitarra E é claro, vai muito além do Fusion, mas ele era muito conhecido por alguns aspectos E um deles era a maneira de compor, já pensando em acordes com linha, minha lógica É um chord melody meio pianístico e meio orquestração erudita, dá uma sacadinha Além disso, ele improvisava de uma maneira muito peculiar E isso influenciou muito o Fusion moderno, principalmente na guitarra Ele tinha um aspecto bem de instrumento de sopro, tocava com drive E a maneira como ele articulava as notas lembrava muito o sopro Esse quadro aqui é o Lição com o Mestre, onde eu escolho, baseado na escolha de vocês Ai, 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 de novo Esse quadro aqui é o Lição com o Mestre, onde eu pego nomes que vocês escolheram Lá na enquete que eu faço, né? E vocês escolheram Alan Roosevelt e eu trouxe E a intenção desse vídeo aqui não é falar sobre a maneira do cara de tocar aí muito profundamente É um vídeo, né gente? De 10, 15 minutos Então eu prefiro abordar temas de entrevistas que eu acho que vocês vão poder tirar proveito Então eu tirei trecho, na verdade, de duas entrevistas, né? É difícil você extrair muita coisa do Alan Roosevelt, porque ele era um cara muito introspectivo Na primeira entrevista ele estava até mais animado, feliz, cara, mas na segunda ele estava super cansado Sem muita vontade de falar, então eu tirei trecho dessas duas entrevistas E galera, se você tem curtido essa série, né? Lição com o Mestre Dá aquela força pra mim, sabe como? Compartilhando esse vídeo É a melhor coisa que você pode fazer pra que essa série seja mantida, tá? Vocês não têm noção do trabalho de pesquisar o vídeo, traduzir, editar depois Então eu conto com a ajuda de vocês compartilhando e já deixa o like No início dessa entrevista ele fala como foi introduzida a música E ele fala do pai dele, né? Que o pai dele, desde que ele era criança, o pai dele era um artista amador Gostava de pintar, ouvir música, tocava alguns instrumentos Eu não lembro se tocava alguns instrumentos ou não Mas ele, desde muito novo, foi introduzida a música erudita, o jazz E ele ouvia muito álbuns de instrumentos de sopro, né? Naquela época a guitarra ainda estava ganhando popularidade e tudo mais E assim foi a maneira como ele teve esse primeiro relacionamento com a música Que ele disse que era muito emocional, que ele ouvia a música, chorava Mas ele não tinha necessariamente pretensão de tocar Ele só estava absorvendo todo aquele mundo que estava sendo entregue pra ele E ele fala muito do pai dele, como o pai dele foi importante Apresentando não somente o som, mas ele lembra que o pai dele levava ele pra assistir shows em pubs E ele apresentava Ah, meu filho aqui, toca guitarra Será que você não vai dar uma oportunidade pra ele? Então foi muito incentivado também Então vamos ouvir agora esse primeiro trecho da entrevista Então algo que eu acho extremamente importante Você tentar pescar de maneira mais profunda é o seguinte Você sente no som do Alan Roosevelt E talvez esse tenha sido um dos pontos que fez com que ele fosse tão diferenciado É que desde o início a influência dele não era vindo de guitarristas, né? Ele ouvia muito o instrumento de sopro Ele tentava replicar essa sonoridade na maneira que ele solava, né? Basicamente o Alan Roosevelt está tocando o tempo inteiro ligado A maneira como ele articulava o som Esse drive com o sustain É pra quê, cara? É muito pra realmente manipular o tipo de som do instrumento de sopro Onde você consegue manter a nota soando por mais tempo O som não some tal como é no som limpo Então toda a articulação do som dele Você sente essa proximidade com o sopro Mas é claro que quando você coloca na guitarra Ele tem aquela... É muito marcante a maneira como ele toca Com os dedos super abertos Usando muito o dedo 4, 3 notas por corda Mas é uma maneira que ele encontrou de usar ligados Facilitar essa articulação Pra no final das contas tirar esse som mais próximo do sopro Ouve mais atentamente esse vídeo Você percebe que ele consegue ter muita densidade rítmica Ou seja, ele consegue tocar muita nota Mas sem perder essa articulação Sem ter que usar paletada alternada Inclusive eu já falei isso aqui em outros vídeos Citei um livro chamado Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas E o Alan Roosevelt é um caso muito claro De um cara que trouxe influências de outros lugares Pra dentro do som dele Ou seja, grande parte da inovação Ela vem exatamente disso De você pescar de outro lugar E trazer pro seu métier Isso acontece com a música Acontece com a ciência Com a arte de uma maneira geral Muitas vezes a solução inovadora Não tá em você olhar pra dentro do seu próprio segmento Mas trazer uma solução que vem de fora E não necessariamente ele tava fazendo isso De maneira intencional Pelo contrário Parece que isso pra ele foi muito natural Desde o início Era o som que ele tinha na cabeça Que ele tava simplesmente tentando tirar Agora já pegando o trecho de uma outra entrevista Ele fala sobre como é o processo dele De tocar nos shows as composições Dá uma sacada O que eu escolhi É compartilhar esse trecho com vocês Você percebe que o Fusion Do Alan Roosevelt É muito calcado Nessa mentalidade jazzística Como que é mentalidade jazzística Você pega o Real Book Os grandes improvisadores de jazz O tema tava ali O tema era curtinho 20, 30 segundos A forma A, A, B, A E já vinha o solo De certa forma As músicas até eram parecidas Porque eles queriam Simplesmente improvisar em cima das progressões O Alan Roosevelt é óbvio Ele tem um processo de composição muito interessante Mas é mesmo a tendência De que, cara Tem aqui a forma da música A melodia A progressão de acordes E depois quando a gente vai pro solo A gente tá solando em cima Dessa progressão de acordes Que tava sendo tocada junto com a melodia Se a forma é A, A, B, A No tema, né Na melodia A gente vai improvisar em cima do A, A, B, A E o que que importa muito pra galera Do jazz Essa mentalidade É você improvisar Realmente assim Tá aberto ao risco E a banda tá aberta Para interagir E fazer música Naquele momento Então apesar da maneira Do Alan Roosevelt Improvisar Ser um pouco introspectiva Você não sente Ele engajando Tanto com a banda Quanto é Normalmente os músicos de jazz Mas você sente Que tem uma abertura ali E a banda Tá o tempo inteiro Criando camadas Como é um som Mais fusion Ele é menos Abertão A esse Engajamento Mudança brusca De dinâmica Como é No jazz Vai e volta Vai e volta O som do Alan E tem essa abertura Do jazz Mas certa forma Ele é um pouco Mais comportado Quando se trata Em engajar Com a banda Eu escolhi um trecho Pra gente fechar Falando de musicalidade Olha que bacana Então ele fala Sobre o Joe McLaughlin Sobre o Pat McLaughlin Se esses caras Tocassem outros instrumentos Eles seriam incríveis Da mesma maneira Porque eles são Músicos incríveis Então o que o Alan Tá falando aqui Cara Que a musicalidade Ela tá dentro de você Você precisa desenvolver A sua musicalidade E o instrumento Ele é só um meio Se você pegar A palavra instrumento Por si só É exatamente isso Que significa É um intermediário Entre você E o ouvinte Então Não importa tanto Qual é o instrumento Que você tá usando Se você tem música Dentro de você E se você consegue Botar isso pra fora É o que importa E eu digo isso Com um pouco de cautela Porque quando eu era mais novo Eu ouvi esse tipo de comentário Eu achava meio Que era bobeira Mas gente Se vocês não aprendem A desenvolver a musicalidade As ferramentas de expressão Dinâmica Desenvolvimento de motivos Se vocês não aprendem A ser líricos E ficam focados Apenas no lado mecânico Vocês ficam muito escravo Do instrumento Ao invés de servir A música Faz sentido pra você isso? Fala pra mim aqui Qual foi O insight mais legal Que você tirou Dessas entrevistas Que eu peguei Do Alan Roosevelt Escreve pra mim Você tem uma sugestão De um próximo nome? Gostou? Deixa aquele like aqui Pra você já inscrito, né? E se você tem interesse Em estudar comigo Aqui na descrição Eu falo sobre A minha escola de música Virtual e presencial No Rio de Janeiro Tá bom? Deus te abençoe Um grande abraço